Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te falar de uma marca de ração relativamente nova no mercado, não muito conhecida, mas que tem feito muito sucesso. E por quê? Ela tem um valor atrativo e uma qualidade muito boa. Eu sinceramente não conheci essa marca até vir a usar. Vocês me pediram muito, professor, traz rações dessa marca. E me pediram a prêmio, a prêmio especial deles e até a super prêmio. E ao longo desse tempo aqui no canal, eu usei todas elas. Uma prêmio, uma super prêmio, uma prêmio especial da marca. E o resultado na prática foi muito bom. Todas as três aprovadas no canal. E eu fui verificar que marca que tem surpreendido. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra você. Eu não sou muito de falar de marca. Eu gosto de analisar a ração específica. Por quê? Porque as marcas são muito relativas. Às vezes tu tem uma purina que produz uma ração top de linha, como a Proplan, mas que também produz uma ração canina que baixou muito a qualidade nos últimos tempos, como tu pode ver aqui nesse vídeo. Às vezes tu tem uma ração top de linha, como a Quatri Supreme, como a Quatri, que tem a Quatri Supreme, e ela produz a ração Quatri Gourmet concorante. Que daí não dá, né galera? Então, antes de olhar a marca, eu olho a ração específica. Porque uma marca pode ter rações muito boas e também rações muito ruins. O que me surpreendeu nessa marca que eu vou te falar no vídeo de hoje é que as três categorias delas, pelo menos que eu usei, foram muito boas na prática. Tu sabe de qual marca que eu tô falando? Calma que eu já vou te dizer, mas antes, compartilha o vídeo, porque ele vai ajudar muita gente. Deixa aquele like pra gente sempre poder te ajudar a fazer novos vídeos. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito, muito vídeo top chegando. Sabe como armazenar corretamente a ração do teu cão e do teu gato? Pra ela não mofar, não entrar bicho, larva, inseto? Olha esse vídeo aqui que eu te dou passo a passo pra te armazenar corretamente a tua ração e ela vai durar muito, muito mais. Então, bora pro vídeo de hoje. Família, eu estou falando da empresa de ração Polinutre. Tu já ouviu falar dela? Tu sabe que rações que ela produz? Eu vou te falar agora. Mas antes, uma coisa que se destacou nela é que todas as categorias Prêmio, Prêmio Especial e Super Prêmio vieram com embalagem de alumínio top de linha. O segundo ponto foi a composição, que eu gostei muito em relação às concorrentes. E o terceiro ponto é que na prática, realmente, elas foram muito bem. A Polinutre produz, por exemplo, a ração prêmio chamada Poliprêmio. Olha o resultado dela aqui na prática. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no canal essa ração. Olha! 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 Essa é uma ração que eu gostei muito na prática. Se comparada às outras prêmios, ela tem uma grande qualidade. E com certeza ela está nos top das melhores prêmios do Brasil. Ela é perfeita, família? Não é perfeita. Ela tem um pequeno detalhezinho que eu gostaria que ela melhorasse. Olha o vídeo do resultado dela que tu vai saber o que eu estou falando. Depois, vocês pediram muito a Prêmio Especial da Polinutre. A MUVI é uma ração que vem se destacando demais, fazendo muito sucesso, porque ela é uma Prêmio Especial com ótimo valor e que não tem conservantes artificiais. Ela tem transgênico, mas conservantes artificiais BH e BHT ela não tem. Ela só tem conservantes naturais. Eu fui lá e comprei. Olha o resultado dela aqui. Vamos dar uma olhadinha a São Múvi. Olha! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tenha só teu pet, teu cão, teu gato Porque as rações mudam, elas pioram com o tempo e às vezes melhoram Hoje a Polinutri, essas rações que eu experimentei, que eu usei nos cães, foram excelentes Amanhã eu não sei E outro detalhe, eu estou falando apenas da ração para cachorro, eu não experimentei as rações de gatos da Polinutri Tu já usou essas rações da Polinutri? Tu gostou, tu não gostou? Comenta aqui para ver se a tua ideia fecha com a minha Compartilha o vídeo porque ele vai ajudar muita gente que está procurando uma boa ração com bom custo-benefício Deixa aquele like, te inscreve e ativa o sininho porque tem muito, muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles E eu vou ficando aqui com o que? Com muito cachorro, cachorro, cachorro